bom dia pessoal boa tarde boa noite mais um dia aí pessoal na feira de gada e já uma feira de pernambuco fazendo a pesquisa pra vocês e eu vou mandar um forte abraço para a turma de sol o lenço que está me acompanhando todo dia de sol o lenço que está me acompanhando temos um bom também aqui pessoal o boião jeitoso aí o menino vai puxando e vai fora do foco aí deixa a subir aí a gente tá pegando um foco pra vocês não só que não boião aí deixar a mãe na panela aí cuidado ele pode partir para pessoa deixa a mãe mexer o ele aí a ver eu pego a imagem pessoal a ver eu pego a imagem a mãe pega tão boa não azul só esse a e passa na foi vendido já foi vendido já 3 mil na novia a partir de 3 mil reais aí a partir de 3 mil reais aí a não tá o preço aí chega a fada do gado e o gado todo a 3.300 3.300 tudo aí a 3.300 3.300 manda o primeiro aí é é é chega para dar uma entrevista mais bonito e aí pessoal assim deixa eu plantar o preço ontem e vendeu e boi boi grande é bom já foi vídeo foi um batrão foi foi de pô ontem meu patrão Foi vendido por R$5.200 R$5.200, pessoal R$5.200, né? Ele tá pegando foco, pessoal Tá de frente pro sol R$5.200 aí, ó Foi vendido esse boião aí Pra abater, né? Boi de abate Onde se arroba esse boi dá? R$19, pessoal R$19, pessoal R$19, pessoal R$19, pessoal Deserradinho aí, ó Deixa eu seguir, pessoal Seguir aí Mostrando o preço do gado hoje pra vocês Vou dar um forte abraço aí A turma de Solanço Tá me acompanhando Deixa aí um forte abraço aí Pra turma de Solanço Se eu pegar o preço do gado Ninguém tinha E pra E tá o gado Mas tem ninguém aí pra informar o preço Acho que é difícil pra perguntar, né? É bom o dono não tá no raro, né? Bezerro jeitoso aqui, pessoal Muito jeitoso o bezerro e o garrotinho Pra fazer a recria, né? Deixa eu ver aqui Tem esse garrotinho aqui Tem um garrotinho aqui, tá bem? Tira aqui, tira aqui, tira aqui, o Bento Passa no outro É, como tá, meu amigo? Esse garrotinho? Esse aparelho aí, major? Sim A gente deu aparelho pro R$4.000 R$4.000,00 R$4.000,00 Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem R$4.000,00 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 Pra vender é R$4.000,00 R$4.000,00 R$5.000,00 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 machado direitinho. Então interessa comprar, né? Amanhã tu vai passar lá no Globo Rural. É. Amanhã tu passa no Globo Rural. Bota aí. Acuma esse aí. É aqui? Sim. A dois seiscentos. A dois seiscentos, né? A dois seiscentos. Vê o que é bom, vê o que é bom aí. É bom, esses são bons. A dois seiscentos por outro aí. Bom na medida aí, cidadão. É isso aí. A dois seiscentos. Deixa eu mostrar o gato pra vocês verem. Deixa eu mostrar o preço do gato pra vocês aí. Toda segunda-feira tá vendendo aí, pessoal. Um. Dois seiscentos. Dois seiscentos. Toda segunda ele tá vendendo. Deixa eu continuar. Deixa eu continuar. Deixa eu mostrar o gato pra vocês aí. Deixa eu mostrar o gato pra vocês aí. E acima é três mil, pessoal. Três mil pra frente vocês já compram pra gato aí, ó. Porra do gato do menino. A parte tem de três mil aí. Veja aí. Gato bom aí. Pra você criar, né? Tem bicho bom de abater também já. Esse boi de ponta já é bom de abater. Boi graúdo de ponta. Três mil pra cima, pessoal. Três mil pra cima. Três mil pra cima. Três oitocentos. Três oitocentos. Três oitocentos. Ia pedir esse boi. Três oitocentos. Bicho graúdo aí pra o cipo tá pra engorda aí, ó. É, é. Graúdo. Graúdo. É. Primeira muda, três oitocentos. Primeira muda, né? É novo ainda. Nova ainda. Primeira muda aí. É. Bora, peixe. Compra esse peixe. Bez errado aí. Ia. Bez errado aí. É a pedida. Três oitocentos. E esse gado? Sabe assim, né? Seu major? Chega. Seu major. Pra tal o gado do seu major. Aí. Pra tal o preço do gado do seu major aí, pessoal. Vou deixar o telefone aí na tela do vídeo. Bom dia, seu major. Oi, meu patrão. Vamos dar esse gado, seu major. Aí é, né? Dois cem, meu patrão. Dois cem, né? A partir de dois cem, né? Você não pode. A partir de dois cem. Seu major, pessoal. Seu major, vim. Se tiver interessado aí, vamos pra gada, seu major. Não me chura aí, não me chura não, meu patrão. É só vocês. Vamos aparecer aí pra negociar o seu major. Eu vou seguir o rádio de gada aí agora. Prontar o preço do gado do menino aí. Deixa eu... Olha aí, seu major aí. A partir de dois cem, você já... Vamos pra gada, seu major, vim. A partir de dois cem aí, vim. Deixa o tato aí na tela do vídeo aí. Vou entrar e agora o seu... Seu periga, pessoal. Vou entrar e seu periga, vim. Vou passar o seu periga aí, pessoal. Deixar o telefone dele na tela do vídeo aí, vim. A gente vai entrar pra essa garrotadinha, seu periga. Deixa eu manchar pra vocês aí. Deixa eu pegar aí pra... Vamos tá gênio nessa garrotadinha, gênio. Oi? Vamos tá essa garrotadinha. Dois seiscentos. Dois seiscentos, vim. O galito aí, duzentos. Dois seiscentos, pessoal. Se tiver interessado, vim. Olha aí. Deixa eu... Cuidado aqui no bezerro. O bezerro é meio valente, né? Não é preciso se tu machuca. Dois seiscentos. Aí, ó. Bom. Bom, é. É fazer... Ele tem um bezerro bom no meio. Oi? Oi? A dois seiscentos. Deixa eu mostrar pra vocês verem aí. Pra vocês verem direitinho, pessoal. Eu gosto de mostrar direitinho. Entra aí, entrega assado, né? Comprar o gado. E essa é a três e duzentos. Deixa eu mostrar pra vocês aí. Treze e duzentos isso aí. É só você ligar pra negociar. Ligar pra negociar aí. Galatada boa. Boa aí. Se eu pegar, galatada boa. Veja aí. Galatadinha boa aí. Deixa eu... Deixa eu continuar aí, pessoal. Vou subir aí pra... Passar... Pra guardar do seu nadinho. Deixa eu dar uma mexida aí pra gente ver. Galatada boa, pessoal. Galatada boa. Deixa eu cuidar. O bicho é valente. Nigel. Bicho é valente é nigel. Aí. É bom aí, ó. Três e duzentos, pessoal. Bom. Se tiver cuidado no gado, viu? Se tiver cuidado não, você se machuca. Seu periga. Deixa eu... Passar e procurar ele. Desceu nadinho aí. Passar e procurar o gado. Olha o movimento da filha do gado aí, pessoal. Olha o movimento da filha do gado. Tá bem movimentada hoje. Bem movimentada aí. Tá mexendo o gado aí. Deixa eu pegar... É o racionadinho, pessoal. O racionadinho aqui. Essa de um metro aí, pessoal. Por ter ele de um metro. Deixar o telefone dele na tela do vídeo aí. Ele faz duzentos reais. Já a drobadiça aí, ó. Duzentos reais. Um metro, pessoal. Toda parafusadinha. E essa aí? De dois metros. Dois metros. É. Cinquenta parafusos. Cinquenta parafusos. Onde? Essa aí de dois metros? Três e cinquenta reais. Dois metros, pessoal. Toda parafusada. Ou a dobradiça. E essa outra aí? De um metro e meio? Outra metro e meio. A parede acerta aí. Daí é duzentos e trinta cada... Duzentos e trinta. A da uma, né? É. A da uma, duzentos e trinta, pessoal. Uma poteira bem feita aí, ó. Toda parafusada. Toda bem feitinha aí, na dobradiça. E, ó. Toda zero vem com dobradiça, pessoal. E, ó. Toda zero vem prontinha para você pegar na... No seu morão aí, na sua fazenda aí, ó. É só você ligar para negociar, viu? Essa poteira é isso. Poteira é boa. Oridade. Isso aí, pessoal. Continua. E seu nadinho, pessoal. Deixar o contato aí na tela do vídeo também, pessoal. Deixar o contato aí. Se quiser um pragado aí. A seu nadinho aí, ó. É só você ligar para a seu nadinho aí, para negociar, viu? Veja aí. Vamos dar essa garrotadinha, seu nadinho. Aí. Monstro, pessoal. O gado seu nadinho hoje é... Tudo monstro, seu nadinho. Um gado monstro, né, rapaz? É, mano. Vamos dar essa garrotada. A três mil. A três mil, né, seu nadinho? Três mil reais, o seu nadinho. Ela está bem boa. E monstro, pessoal. Boa e monstro. Deixa eu botar aí para vocês verem no meio aqui, ó. A três mil reais aí, seu nadinho, pessoal. Se tiver interessado, comprar, só é você ligar para a seu nadinho, hein? Ligar para negociar. Se é nadinho aí, ó. Três mil reais. Veja aí. É bom aí, ó. Se é nadinho, está com uma garrotada boa hoje. Muito boa aí. Deixa eu seguir aí, pessoal. Eu vou seguir aí. Siga no outro lado do menino aí. Olha aí, pessoal. É bom aí, ó. A garrota toda boa de oxa aí, ó. De engorda. Tudo graudando aí, pô. Tudo bicho bom de oxa e engorda aí. Como está, meu patrão? Quatro mil. Quatro mil, né? Quatro mil. Você vai deixar o contato ou está na feira mesmo? Na feira. Só na feira, né? Quatro mil. A garrotada boa aí, ó. Tudo graudando aí. Não sei se pode ver. Bicho bom de engorda aí. Continua aí, pessoal. Deixa eu continuar. Eu vou pegar o seu soldado aí, ó. Seu soldado. Bom dia, seu soldado. Bom dia, meu amigo. Como está essa garrotada, seu soldado? Essa garrotada é a três mil, meu amigo. Três mil, né? Deixa o contato aí na tela do vídeo aí, pessoal. Três mil reais aí, ó. Na tela do vídeo aí, deixa o contato aí, pessoal. A gente vai ter essa garrotadinha aí, ó. Você soldado? É só você ligar, mano. A garrotadinha graúda aí, ó. Boa. Tudo graudando aí. Três mil. Três mil reais, o biseiro. Deixa eu seguir aí. Seguir para mostrar para vocês verem aí o movimento da feira. Hoje está bem movimentado. E aí, meu patrão. Tudo uma olhadinha na feira de garrotada aí? Está por aqui, ó. Está por aí, né? Está certo. É isso aí. Deixa eu perguntar para vocês verem esse garrotadinha. Está por aí, meu patrão. Esse garrotadinha. Três mil. Dois mil. Dois mil. Dois mil. Dois mil. E aí, ó. Jeitoso, hein? Dois mil. Aí. Dois mil. Dois mil. Bom aí, bom aí. Temo mais aqui, ó. Coisa boa aqui, ó. Se tiver interessado, eu pergunto para vocês verem essa garrotada dele aí. Garrotada graúda, né? Aí. Toda boa aí. Garrotada aí. Toda graudando. Tá uma, patrão. Essa garrota da sua. A partir de dois e quinhentos aí já tem gado. A partir de dois e quinhentos já tem. Dois e quinhentos para cima. Dois e quinhentos a três e duzentos. A três e duzentos. De dois e quinhentos a três e duzentos. Bom aí. É. A todo bicho graúda aí, ó. Todo bicho graudão. Não sei se vocês podem ver aí, ó. Olha a idade dos animais. Deixa eu amostrar aqui por cima para vocês verem também aqui. Movimento aqui. Deixa eu seguir. Seguir aí. Valeu, obrigado. Adô, marido. Seguir amostrando para vocês aí. Dá rotadinha aí. Eu ia deixar aí. Um forte abraço aí também. Até o... Vou dar um forte abraço. Para o professor Sagadinho. E aí, meu patrão? Tudo bem, Fabiano? Mudar o preço do gado hoje aí, meu patrão. Cinquenta, apareça, não fala. Cinquinha está juntinho aqui, ó. Dois seiscentos isso aí. Dois oitocentos, né? Dois oitocentos, né? Dois oitocentos, dois quinhentos, dois trezentos. A partir de dois trezentos, né? A partir de dois trezentos, mais pequeno aí, pessoal. A partir de dois e trezentos, mais pequeno. Tá bom, viu? Bom. A partir de dois e ento. Esse velho está gastado aí. Isso aí? Mil oitocentos aí. Esse branquinho. Mil oitocentos, essa farinha aqui, ó. Mil oitocentos, essa farinha aqui, ó. Mil oitocentos, essa farinha aqui, ó. Mil oitocentos, essa farinha aqui, rapaz. Mil oitocentos é a pedida, pessoal. Os dois, ia. A da um, pessoal. A da um. Mil oitocentos, a da um. Se tiver interessado aí, vai falecer. Dois e trezentos isso aí, né? Ele bateu o pau com isso. Isso aí, é bom, mãe. Dois e trezentos. É isso aí, pessoal. Vou encerrar o vídeo. Vou agradecer a todos vocês que estão me acompanhando. Deixar um forte abraçado a um de vocês aí. Até a próxima semana, pessoal. Se Deus quiser, fiquem com Deus. Valeu, pessoal.